Então, vamos ao ficante parte 2 aqui. Eu sei que você pode dizer a princípio o seguinte, Fernanda, nunca nenhum homem mexeu comigo como ele está mexendo. Eu nunca senti esta coisa. Essa coisa tem nome, chama fogo no rabo. Ou fogo na periquita, dá na mesma. A princípio, minha cara, você não está apaixonada. Apesar de você e a sua cabeça, essa de franga que você tem aí, ficar afirmando que você está louca de amor. Aquela coisa que sai pelos poros, sabe como é que é? Mas não é nada disso. Na verdade, a cabeça fala para você que você está morrendo de amor. Na verdade, você está com uma atração pela criatura. Então, temos que ir com muita calma com a Andorra aqui. Então, nada de chegar falando para ele que ele é uma coisa de outro mundo. É claro que as pessoas gostam de ser apreciadas. E o homem também. Mas no primeiro meizinho, do primeiro para o segundo, vamos com calma. Temos que deixá-los conquistar. Homem adora conquistar. Homem adora caçar. Homem adora sentir que é ele que está, aos pouquinhos, chegando no coração daquela mulher. Então, você vai liberando uma jujubinha de cada vez. E eles vão se enroscando. E quanto mais eles tentam conquistar essa mulher dos sonhos dele, mais eles se apaixonam, mais eles ficam loucos por aquela mulher. Isso é uma verdade, gente. Isso é do ser humano, do homem principalmente. Eles têm isso. Então, e você pode reparar, na tua vida mesmo sentimental, às vezes que você tentou muito cercar o frango, sabe cercar o frango? Tipo o vendedor de loja de sapato, que você entra e ele fica, chega e pergunta, qual que é o teu nome? Sabe? Fica cercando, então. Às vezes que você tentou fazer isso, parece que o homem deu uma afastada, uma esfriada, não é? E quando você estava mais assim, na sua, e deixou ele conquistado, deu tudo certo. Então, mas também eu acho que você deve ter pensado assim, mas Fernanda, hoje a oferta é tão grande. A mulherada cai matando. E aí, se eu ficar esperando por ele, ele não vai preferir a outra? Na verdade, não. Ele pode até sair com a outra. Claro, né? Até pode acontecer. Só que o homem, gente, chega na hora do vamos ver, não é pelo fato de ele ter saído com uma, que ele não vai preferir a outra. E normalmente, isso é um ponto interessante, que eu acho que os cientistas deveriam estudar. E não tem um estudo sobre isso. que o homem acaba preferindo ou se sentindo mais atraído por aquela mulher que ele teve que trabalhar, entendeu? Então, minha querida, no começo, você não está apaixonada por ele. Nada de falar de apaixão, de amor, de compromisso, nada disso. O máximo que você gosta é da camisa dele. E já está de bom tamanho. Não significa que você não possa fazer um elogio sincero de alguma coisa que ele faça, por exemplo, do empenho dele na profissão, ou de um esporte que ele pratica. Óbvio, todo mundo gosta de ser apreciado, como eu falei. Mas tem que ser uma coisa sincera. E também não pode ser aquela coisa iludida ao extremo. Fora de propósito para o começo de uma relação. Certo, gente? Então, vamos... É calma. Calma. Vamos com calma. Não precisa se afobar inteira. O mundo não vai acabar amanhã, entendeu? Já o outro cara que falava que o mundo ia acabar em 2012, errou. Aí ele transferiu e falou que ia ser agora. Também não foi. Então, estamos salvos. Então, vamos devagar. Lembra da história da linguiça, do pouco da linguiça? Então, vamos ver de que linguiça, de pouco que nós estamos falando. Vamos devagar. E agora, no começo, é mais observação. É deixar o homem conquistar. Esse é o segredo, gente. Não é colocar a mulher numa posição... Como é que eu vou dizer? Numa posição de donzela no alto da torre. Que aí as feministas vão querer me matar. Não é isso. É claro que a mulher detém o poder. É claro que ela pode fazer e chegar e abordar. Ela pode tudo, a mulher. Mas, se você é das minhas, que você não está afim de mudar o mundo. Você quer resolver o teu problema afetivo. Para não ter erro e facilitar as coisas. Para as coisas furem melhor. Deixa o homem, nesse começo, pelo menos achar que ele está conquistando. Achar que é ele que está fazendo alguma coisa e não você. Você pode ter certeza que dá mais resultado. Um beijo para vocês e uma ótima semana. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto